E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon do curso de guitarronline.net Eu tô com a minha filha Isabela Chermon Eu não sei o que ela vai tocar quando ela crescer Acho que ela gosta de bateria, né? Bateria? Não sabe, né? Enfim Então, eu quero falar agora Sobre um assunto que é bem bacana Que é o seguinte É unir a tríade com a pentatônica Por quê? O iniciante, ele aprende a pentatônica, né? Então ele pega muito aqui Esse desenho, né? Aí ele aprende esse desenho e começa a aplicar Em um monte de backing track mesmo desenho Mas ele sente que tá faltando uma certa sonoridade ali Pra combinar e tal E aí como é que a gente faz pra juntar? Eu pedi pra Isabela escrever o Lá menor ali Por quê? O Lá menor tem as seguintes notas Então coloca aí, Isabela, as notas Coloca a letra A Coloca a letra C E a letra E Então aqui eu tenho as seguintes notas Lá, Dó, Mi Lá, Dó, Mi Lá, Dó, Mi Lá, Dó, Mi Aí você repete Lá, Dó, Mi Aí Lá e Dó Essas são as notas do acorde de Lá menor Só que As notas da pentatônica de Lá menor Olha só que interessante Tu vai te colocar agora aqui Tu vai te colocar agora aqui, Isabela Coloca A Coloca Dó C D E G E pronto E aí volta pro Lá Olha, percebe? Agora tu vai fazer aqui um ciclo na letra A Lá em cima também A Na letra C Em cima e embaixo E na letra E Olha só que legal Lá, Dó, Mi A gente encontra também dentro da pentatônica Por isso que é importante Ficar atento a essa questão de Lá menor Vou usar a pentatônica de Lá menor Porque a própria pentatônica de Lá menor Eu tenho a tríade Lá, Dó, Mi Aí ó Lá, Dó, Ré, Mi Lá, Dó, Mi Lá, Dó, Ré, Vi Olha a sonoridade como é parecido Lá, Dó, Mi Lá Lá, Dó, Ré, Mi Sol, Lá Muito similar É muito similar Porque a tríade de Lá menor Está dentro da pentatônica de Lá menor Agora se a gente faz isso por exemplo Para um Eu estou tocando uma música que tem Lá menor Aí no Dó menor Lá menor e Dó menor Olha só que interessante Olha só como vai ficar legal Então eu tenho aqui Lá menor Dó menor Dó menor Nossa, eu estava caindo a palhita aqui Agora Aí eu faço Para o Lá menor Eu vou fazer a tríade de Lá menor E a pentatônica de Lá menor Para o Dó menor Eu vou fazer a tríade de Dó menor Que é Dó Mi, Bemol e Sol E a pentatônica de Dó menor Dó Mi, Bemol Fá Sol É... Perdão Si, Bemol e Dó Aí ó Olha só como vai ficar legal Espera aí Se eu vou gravar um negocinho aqui Só gravar para o lado Só gravar para o lado não Só para dar um baixo aí Ok, aí eu vou e toco Exatamente dessa forma Olha como vai encaixar Música 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 Perceba que a sonoridade se encaixa Então é muito importante Fazer essa conexão que eu fiz aqui Olha, ela até tentou fazer aqui Uma figura Mas ela errou um pouquinho Tem que preencher esse círculo, Isabela Para dar colcheia Eu não quero fazer Não quer fazer círculo Enfim, ela é assim Então vamos lá É o seguinte Lá menor Tu vai pensar em tríade de Lá menor As três notas E acrescentar Então tu vai fazer Lá, Dó Aí tu acrescenta o Ré Aí depois do Mi vem o Sol Beleza, tranquilo Aí isso daí é só achar qualquer tabela Que tu vai encontrar Para o Dó menor que eu fiz O mesmo esquema Dó, Mi bemol E o Sol E aí depois para a pentatônica Vai ser Dó, Mi bemol Fá, Sol e Si bemol E volta para o Dó Ou seja, se fizeres esse trabalho De acrescentar as notas Da pentatônica às tríades Tu vai ter já um monte de coisa Para trabalhar Porque olha só como rola a sonoridade Eu vou fazer só as notas Da pentatônica E da tríade do Lá menor E do Dó menor E aí E aí E aí E aí E aí Só pensando nas notas da penta e da tríade Então o pensamento de notas te salva para um monte de coisa Então é isso aí Eu queria deixar a dica de hoje com vocês Junto com a minha filha Isabela Que está fazendo agora uma careta Mas é isso aí Se vocês quiserem se aprofundar mais nesse pensamento de notas Vem para o curso de guitarronline.net Que eu vou te ajudar a compreender esse caminho De uma forma bem estruturada Para tu poderes finalmente improvisar com qualidade Sem ficar perdidão aí Beleza? Mas tem que estudar, não tem jeito E no caso vai ter o meu suporte para te ajudar É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo